E aí pessoal, tudo bem com vocês? Felipe Gamer na área. Hoje eu vou fazer o Unbox de um produto que chegou para o meu Setup Gamer de 2022. Eu acabo de adquirir da Red Dragon esse suporte para a Red 7. Muito bem feito. Ele tem RGB e umas entradas USB. Paguei em uma promoção, então eu gostei do produto. Então vamos abrir aqui. Ele veio bem lacrado. Então está aqui, vamos ver. Ele tem RGB Lite. RGB Switch, para controlar o RGB e as luzes. Ele é por um conector tipo C. E tem USB Port Dual Cover. Aqui está escrito Red Dragon. Nada demais. Então a gente abrindo aqui, a gente tem o cabo que a gente vai conectar no PC, alguma fonte de alimentação. Então está aqui o cabo. Tipo C. Então vamos abrir aqui para ver o comprimento. Mas se não tem um metro, mais ou menos. Ele é bem comprido. E aqui a gente tem o suporte. Vamos ver o que vem aqui. Manualzinho. E um adesivo. Então está aqui o suporte. Eu escolhi a cor branca, por causa do meu headset, que ele é branco também. Para combinar. Ele é bem resistente. Então aqui a gente conecta o USB-C. Aqui nas laterais tem duas entradas USB. E aqui tem uma gavetinha, mais duas aqui escondidas. Então vamos ver como vai ficar o headset. Vamos testar aqui o RGB. Vou ligar em uma Power Bank aqui. Então a gente pega o cabo aqui. Recomendo ligar no PC. Mas aqui eu vou testar na Power Bank para ver se o produto está funcionando certinho. Power Bank padrão. Vamos conectar. Então está aqui. Vamos testar. Alexa, desligar a luz 1. Alexa, desligar a luz 2. Alexa, desligar a luz 3. Então está aqui. Bem bonito. Apertando aqui a gente muda as cores. Alex, desligar a luz 1. Alex, desligar a luz 1. Alex, desligar a luz 2. Eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing da Red Dragon. Com suporte para headset RGB. Recomendo a compra. Eu comprei na Amazon, mas compre onde estiver mais barato. Vou ficando por aqui. Não é inscrito. Inscreva-se em nosso canal. Ative o sininho de notificação. E deixe aqui no comentário, logo aqui abaixo. O que vocês acharam. Se vocês têm essa peça. E o que vocês quiserem perguntar para mim. Que eu responderei assim que possível. Muito obrigado. Valeu. Fui.